Melody revelou a Anitta que René a traiu durante todo esse tempo A diva enfurecida demitiu seu assessor e amigo Anitta, por favor, me dá mais uma chance Eu prometo que você é 100% profissional Eu não quero mais trabalhar com você Siga o seu caminho trabalhando com Melody Conflito, conflito Conflito, conflito Conflito, conflito Pode começar Conflito 99, o fim da fã Garoto, olha o que você fez Eu fiz, você fez Eu não te obriguei a nada Mas não era pra você ter contado a Anitta E eu ia ficar pra sempre sendo tratada como segunda opção Não, meu amor Agora você não vai ser nem a primeira, nem a segunda René, eu preciso de você Eu sinto muito, mas eu não vou te ajudar em mais nada Melody ficou sem a única pessoa Que ajudava em sua carreira E agora o que eu vou fazer? Como eu vou seguir minha carreira sozinha? Anitta arrumou um novo assessor E continuou fazendo muito sucesso A partir de agora você vai ser responsável Por tudo meu E eu quero ver um bom desempenho, hein? René ficou sem emprego Passou meses sem arrumar nada pra fazer Então decidiu virar agricultor Ai, eu cansei desse negócio de artista Gente famosa, dinheiro Vou virar agricultor Me conectar com a natureza E viver do que vem da terra Depois de um tempo Melody conseguiu alguém que a empresariasse Então ela começou a crescer no mundo da música Sem precisar copiar a Anitta As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a fivela, chapéu, carandá Bata o vermelho do espelho a chorar Anitta bombou tanto Que chegou a ganhar um prêmio internacional Com sua música envolver E assim, cada um seguiu seu caminho feliz Fim! Se você gostou dessa história Deixa o like e comenta aqui Se inscreve pra não perder a próxima história do conflito O que você gostou dessa história do conflito